Eu sempre falo isso, graças a Deus, Deus tem me abençoado bastante aqui, no início foi complicado, vocês viram como foi, aí Deus foi me abençoando e fui chegando devagarzinho e hoje graças a Deus estou mostrando o meu trabalho com humildade, com o pé no chão, espero que Deus continue nos abençoando cada vez mais e a gente consiga o nosso objetivo Só pra gente relembrar o torcedor, aquele momento eu diria que esse gol é o gol da superação do Cleveson ao longo desse período do CSA Aquele primeiro momento da tua estreia, um gol contra, contra a equipe do ASA, enfim, mas naquele mesmo jogo o Cleveson mostrou personalidade diante desse torcedor do ASA Foi, verdade, graças a Deus, a equipe está de parabéns, fica feliz, glória a Deus, agora continuar, descansar durante a semana que tem um jogo difícil no meu corpo do Itabaiana